Vamos tentar explicar aqui agora como uma forma de uma receita. Você quer fazer um bolo e você vai colocando os ingredientes na medida e na quantidade correta. Essa receita vai te permitir ao final ter um bolo, certo? Se ao longo do caminho você decide colocar mais farinha de trigo, esse bolo não vai acontecer. Você vai perder a quantidade específica para que essa mistura aconteça. E o que aconteceu foi isso. Colocaram ingredientes demais no ambiente digital e acabou por inviabilizar essa receita. O que pode ser feito agora? Voltando aqui para essa ideia do bolo. Retirar aquele ingrediente adicional. Retirar tudo que se trata sobre publicidade, publicidade digital, sobre inteligência artificial. E focar naquilo que é essencial. O que é essencial? Regular fake news. Ninguém tolera mais, ninguém tem mais saco, ninguém tem mais a possibilidade de viver em um ambiente digital da forma que está hoje. Então sim, é preciso voltar ao escopo específico do que o projeto se propôs no primeiro momento. Tratar sobre fake news. Tipificação, responsabilização, como vai ser feito, quais são as penas. E a partir daí sim, o projeto mais leve, o projeto mais encorpado, mais aprofundado, aí sim a tramitação passa a ser viabilizada. Eu não vejo que isso vai acontecer, infelizmente, no curto prazo, porque a gente tem um cenário aí de pré-eleição. A gente vai chegar ali no segundo turno, no final de outubro. A gente tem ali um calendário novembro, dezembro, muito vocacionado a pautas orçamentárias, a regulamentação da reforma tributária. Ou seja, a gente tem um cenário desafiador para que outras matérias consigam ser votadas no calendário do Legislativo. Mas para o próximo ano, já com a nova mesa diretora, com os novos presidentes na Câmara e Senado, é possível que esse projeto volte a ser discutido com essa energia, com essa possibilidade de enxugamento. No curto prazo, infelizmente, eu não tenho essa visão de que ele vai ser resolvido, Vivian.